Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Versículo 13. Quando for desprezo, não vos preocupeis nem pela maneira com que há vez de falar, nem pelo que há vez de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que há vez de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Muito bem, está preparado para trabalhar na messe do Senhor? Está preparado? Então, eu vou te contar uma coisa. Se você quer realmente servir ao Senhor, prepara que o trem é feio. Prepara. Viu? Então, quando você começa a servir o Evangelho, quando você se aproxima do Evangelho, quando você se aproxima das coisas de Deus, você vai ter perseguições, você vai ter oposições, e você vai encontrar um monte de coisa para destruir o seu caminho. Jesus deixou alertado, então ninguém pode dizer, ah, eu não sabia. Sabia. Jesus falou assim, vocês serão como ovelhas no meio de lobos. E olha como a gente se sente assim. Fala, sai por aí pregando o Evangelho. Sai por aí falando as coisas de Deus. Ah, dentro de casa mesmo. O pessoal começa a criticar você, chamam você de carola, né? Porque você fica o dia inteiro rezando, o dia inteiro na igreja. É. Ah, porque você vai lá na missa. Ah, então. É. Jesus já deixou muito claro para nós que quem se coloca junto das suas coisas, quem se coloca do lado do Evangelho, será perseguido. Mas não se incomode, não. Deixe que persiga, deixe que fale mal, deixe que calunie. Você sabe em quem você confia e por que você está fazendo isso. E olha, não fica preocupando em responder as pessoas. Ah, eu vou responder no WhatsApp. Ah, eu vou responder na internet. Bobagem. Ah, eu vou fazer isso no Instagram. Bobagem. Deixa com que o Espírito Santo de Deus coloque no coração dessas pessoas o caminho verdadeiro a ser seguido. O Espírito Santo de Deus coloque no coração.